E fala galera, caraca eu acabei de nascer em cima do cara, e esse cara é meu amigo Bora malhar, a gente tem pouquinho ainda, bora, bora malhar, bora malhar, bora, bora malhar, bora malhar para ficar forte bora, 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 faça barulhinho, bora malhar Mãeira,ịchando então forte o suficiente pra as reais Bora malhar! Bora malhar! Bora malhar! Bora por... Oitentos... Oitentos! Ah não! O cara é igual eu! Cara, tu acha que você vai acabar comigo? Então bora ver se eu vou... Acabar com o que? Vem? Vem? Tá com medo? Tá com medo? Ah! Tá difícil acertar ele! Caraca, tem gente que tá muito pequenininha! Vamos tentar aqui! Aqui tem o Sinai do Futuro! Toma! Toma! Ah! Agora tem que correr do cara! Meu Deus! Que isso? O cara tá não andando! Eu vou se morrer! Não é porque eu não morri! Agora eu morri! Caraca, já tá grande aqui não! Vai ficar maior! Vai ficar maior! Tá? Ah! O que? O que? Quer ver? Caraca! O cara tá passando de mim... E passando de ele... O cara tá passando... O cara pro meu número tá muito grande! E gente... Não se inscreve... É... Escreve o meu canal! Deixa o joinha do... Deixa o joinha do YouTube... Deixa o like... E bora! Lá, bora ficar forte! Bora ficar forte! Bora ficar forte! Bora ficar forte! Caraca! Bora ficar forte! Bora ficar forte! Bora ficar forte! Morri! Bora pegar aqui pra ser nossos amigos! E pra fazer! Bora ficar forte! 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 Acera que o cara ficou assim como amigo! Caraca amigo! Por que estou fazendo? O que eu estava vendo? Caraca, quem deixou isso daqui, aqui? Só que é boa pra ficar mais forte Tá, deixa eu ver pra 90 É pra ficar forte Bora 90 Caraca, eu tô pequeno velho Vai ser o grande, só que ele faz a animação daqui pra ficar pequeno também Olha isso, eu tô virando o Saiyajin Bora, bora Bora Parece que eu tô gordo Tá muito forte Bora Bora Caraca, o que é isso? Caraca Eu tô ficando muito forte Ai, caraca, eu já morri Caraca 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 Cano Caraca Para que arrem oldinha? Difícil Vamos ficar rápido, hein? Cara, não é assim, eu nunca... Não, eu até fiquei grande, eu já fiquei maior que isso. Rua! Rua! Tchau! Tchau! Ai! Só na perna! Ai! Só na perna! Ai! Tem dois! Olha, eu tô no joelho do cara, eu tô no joelho, tô no joelho, gente, é engraçado, a gente fica grande, mas a nossa cabecinha fica pequenininha, e a nossa cabecinha fica maior, né? Ah, tá... Aaaaaaah! Caraca o magrelinho me matou Não entendo como que os pequenos matam Caraca o magrelinho me matou Caraca o magrelinho me matou Caraca 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 Não! 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 Não!